Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um rapaz Hoje cortão furgado aqui na cidade Do Paulinho né rapaziada Cidade mal e o cordão toma que andando de bike Por quê? Porque eu tô com uma multa rapaziada De 30 mil, eu não sei como eu consigo tirar minha motinha da garagem De bikeosa lá, agora o negócio é andar de bike É, as coisas melhoraram, só que a bike nem é minha Era bike, porra que bom Caralho, tá é fortão hein mano, olha aí mano E aí, vai deixar eu dar uma volta na McLaren agora ou vai ficar caindo? Que isso véi Buxi Furgado Ai meu Deus do céu mano Vai ficar acanhando mesmo Caralho, tu fez dois anos de academia né Zé? Dois bês Fala, fala, fala Eita E é vegano E é vegano Natural Ô Zé, pega Que nóis como criató Pega aqui Zé, pra tu ficar daquele jeito lá Pô, valeu, já ganhei 3, você acredita? Natural e vegano Ah, é porque eu gostei de você, mas é aquele estilo lá Porque hoje a vida mudou Cara, deixa eu dar um bebida, acho que as tatuagens vai ficar tudo no teu corpo Dá não Que tu tinha Não? Eita a bebida vai sair o bagulho dele, mano Sai não, tá permanente essa bosta, nunca mais sai Tentei tirar, não sai nunca mais Tá preso mesmo O ruim que não tem nem como furtar um veículo Que os caras já sabem Ó cara, já que tá permanente, rapaziada Cuidado com esse bombado aqui, tá? Que esse bicho é um ladrão miserável de carro aqui Sai fora, rapaz Eu faço as coisas Ele é gente boa, mas assim Ele vai falar que vai embora Ele vai rodear a favela e entrar lá por trás Então fica de honestidade Nunca fiz isso, nunca Nunca fiz isso Eu não faço essas coisas não, tá louco? Eu não faço teu contato e zé Eu não sei de cor não Anota aí É 919-400 Fala aí Se você quiser Eu faz um teste aí Teste a ver se meu pix tá funcionando Beatriz, 50 É... Zé 30 mil Normal Vou ligar nela Negativo, por favor Oi? Que é isso, pô? Não, pode mandar 30 mil se você quiser Pagar uma muda aqui Ai, já falei, pô Você falou o quê? Meu número, o telefone 919 Vai lá, dá tua volta lá, ô, velho Ah, mentira Que você vai fazer Só que tu não voltou Agora é mais fácil de achar ele No tranca não Se eu descer, eu vou ter que voltar Ô, Zé Tu se lembra desde o primeiro dia que eu te conheço? Pode ficar tranquilo Eu não vou fazer não Pode ficar tranquilo Cuida da minha bike aí Sai da minha frente, rapaz Ih, rapaz Esse carro anda, hein, gente Ó, ó Rapaz, isso aqui é chique, hein Deixa eu botar o cinto aqui Senão eu vou falecer Rapaz Eita, mas derrapa também Tá louco Derrapa aqui só por Deus Ó Ele acelera tanto, gente Que ele anda derrapando Eita, rapaz Esse aqui é chique, hein Ó Ó, gente, o zerinho, ó Ó, ó Gostei desse aqui Esse aqui é top, hein Esse aqui é chique, velho Isso é louco, hein Eu dou demais, mano Você tá doido Ó Esse aqui é chique, hein Esse aqui é chique, hein Gostei desse carro, hein, gente Tenho parado O legal dele é ficar dando zero Vou devolver o carro do cara Nesse que eu estouro Esse pneu aqui já era Mentira que ele voltou Ai, meu Deus Esse carro aqui é uma ignorância Você tá louco? Não Eu, eu Quase que eu faleço com ele Agora eu vou abrir um canal no YouTube Vou falar O Zé pegou meu carro E olha no que deu Ele voltou Voltou mesmo Um pouquinho mais cedo aí Corre muito, mano Eu tava lá Eu tava lá na fila Lá E Fiquei lá Eu cheguei lá Oito horas E não Não tinha nada Pô, me deram uma multa ali, velho Não tem nada a ver Tomei uma multa agora Multa de que, mano? 30 mil Nem sei Agora eu tenho que não andar de bike Tem que roubar bike dos outros pra andar Que isso, mano? É bom que você faça o seu carro de já É, já vou Malhando aqui Vai ver se achou o veículo mostrando O cara das peças sumiu? Ele foi buscar, mano Você é portão, é maluco? É, pô Desia Magrati Oi Tu quer um carro? Tu quer um carro autonado? Vai me dar de graça? Eu quero Eu vou trazer um carro pra você Pode ser um Supra Ah, você não vai Zorara não Vou trazer pra você, peraí Pode ser um Supra? O cara vai trazer, velho Olha só Esse aí passou um bom tempo na cadeia Puxando ferro lá, velho Em dois meses você consegue ficar com esse corpo aqui Só depende de você que você consegue fazer 1200 fricção em dois minutos Você tem esse corpo aqui Eita nossa Tá tudo no Mindset E aí, que vocês estão vendendo? Eita, que carro que é esse, meu Deus? Só dou-se que ele tirou esse carro aí Ai, ai, ai Vou lhe pegar a rota já, rapaziada Olha lá, o carro catou Ô, Donde você tirou essa bomba aí, velho? Esse aqui é exclusivo, cara Como assim? De onde você tirou? Eu paguei 800 pontos nesse carro, cara Tá maluco? Tô te falando Tu arrumou o pneu dele? É aquele Tevla Truck, mano Nada a ver Tá louco? Tu arruma os pneus dele, tá ligado? Vou lá, ele não capota E se tu bate em alguém, tipo, o carro voa longe Ah, vou fazer um teste ali Vai lá, vai lá Não traga não Como que eu vou descer do carro? Tranquilo, pera Tranquilo Vai lá Agora eu volto aí Cuida da minha bike Rapaz, eu não sei esse carro aqui, velho Esse carro aqui eu nunca vi não, gente Vamos lá na mecânica Arrumar o pneu dele Vamos lá, vamos lá Cara com um carro igual esse aqui Ué, será que é carro de facção, velho? Será que é de facção esse carro, velho? Mas, gente, de onde saiu esse carro, mano? Carro aqui eu nunca tinha visto não, gente Falar a verdade pra vocês Quadradinho, olha Muito jipinho O que aconteceu na frente? Bateu ali É que polícia Parou o cara Polícia parou, cara Passou reto Bora, vamos lá Tá louco, pai Os caras batendo tudo Porra, rapaz Mecânica longe Porque esse carro aqui Fica em dinheiro Não, o veículo Pode achar, né? Que esse cara é tudo esperto Ô, louco Cara Outro cara Carro igual esse aqui Gente, onde seu esse carro aqui? Eu tô achando que esse carro aqui é de facção Salve, mecânica Não, achei que era no Narnia também Vê se esse carro tá aberto aqui pro gente Oba Deixa eu ver Tá Ah, fechou, então Quantos quer pra arrumar ele aí? É, meuzinho E ozinho, então ruim ele pra ir por gentileza aí pra botar a cor de rosa e usar Porém, só com vocês ali, ó Ah, eu não consigo, porém, não consigo Vixe, aí foda, porque a gente não pode Não, mas eu já falei com os outros mecânica aí, pô É só eles colocarem pra mim lá e eu pago Porque eu não consigo Meu buga Só uma cor que eu consigo colocar Branco Ô, Pix aí, 4465 Aí eu já Porra, é assim, cara Porra, não Qual que é o Pix? 4465 É... 4465 Isso Certinho, capito Aí consegue trocar a cor lá, cara? É, eu quero... Quantos quer pra botar a cor aí? Dá uma olhada Dá uma olhada Ih, pior Peraí Cor de rosa Que você quer? É, eu quero Bem Isso, cara Lindo, lindo Show Eu quero as rodas brancas ali Verde Peraí Deixa eu dar uma olhadinha A cor da roda Verde florescente Pior que não tem um verde florescente Tem mais esse daqui E não tá indo É, porque tem que trocar de roda Será? Quantos quer a roda mais baratinha? Dá uma olhada Rodante O preencheio finaliza A cor é 3 mil Se bem que podia dar essa cor de brinde pra mim, né? Seu mecânico Eu sou pobrão A roda mais barata, velho É... 1.500 Tá, bota a roda de 1.500 aí E bota o verde florescente O pior é que não tá indo Isso que é o pior Mesmo se trocar a cor? Já trocou a roda aí? Não tá indo Deixa eu não quero roda não Tira a roda Que bom, então Pronte aí Aí a cor você vai deixar de brinde aí pra nós? Pode deixar Obrigado, seu mecânico É o cara mais legal daqui, cara Você acha que você agora combinou comigo? Combinou, né? Combina Ficou chique Calma aí Falou Ô, meu parceiro Esse Supra aí é seu? Não, é não É seu, moça? Não Ah, não é meu também não Falou Agora eu tenho o carro bem boladão Chique Ih, o cara botou a roda ali, rapaz Falei pra ele tirar Ele colocou Ah, cara Tô andando agora Todo mundo sabe que é meu Verdade, não é meu, né? O cara tô, né, velho Imagina quando ele vê que o carro tá rosa Ele vai ficar boladão Vai ficar boladão Boladão Fala de onde segura e tirou esse carro rosa O carro deu o carro branco Botou rosa Tá aí de sacanagem Tá de sacanagem Cadê aqui, gente, ó Só tô desfarçado Tá um peão Só que esse carro voltou a correr, gente Só estou achando ele muito devagarinho Acho que falta tudo nada Bora, rapaz Seleza esse carro aí Por favor Tá lá O carrinho foi embora, rapaz Olha Vazou Vixe, aquele tangente ali Mecânica É polícia Forte Que que foi? Bombeiro Tá, não, mas é pela distância do... Eita lá, esquerda Tá de nego É pela distância da mecânica, pô, né? Eu posso estar na cidade O lado do outro lado É pela distância da mecânica Quanto é o passaporte? 937 o passaporte Quanto que é aí, Beca? 5 mil Aê, valeu 5 mil tá louco? O cara vinha ali e cobrou 3 mil, ué? Passa lá pra mim, hein? É porque é mais perto, mano Não, então Mais longe do que aqui O cara cobrou 3 mil Ah, mas é com ele, ué Não, você tá cobrando errado aí Tá cobrando errado aí Aí é caixador mecânica Aqui dá nem 3 km da mecânica, tá louco? Dá sim, pô Dá 5 km, pô Vai ali, mecânico O roxinho ali, ó Dá na frente lá? Ah, esse aqui Esse aqui, esse aqui, ó Ei, aqui dá 3 km da mecânica, mano Tá maluco? O cara tá cobrando a mais, ué? Quanto é? Pera aí Dá 3, mano O cara tá cobrando a mais aí, rapaziada Queria falar não, hein? Tá ganhando dinheiro em cima de nós aí Esse aí não é certo, não O cara já ganha pouco Deixa o cara ganhar um dinheirinho dele Pouco ganha eu, que não tem nada Aí você tá trabalhando um pouco O que é isso, cara? Quem é que é isso aqui? É meu aqui, ó Manda 3 mil no Pix aí Aí, falei? Quanto é? Viu? 3 mil Vá o Pix Falou, tchau, gente Rapaz, mecânica ali Tava querendo ganhar dinheiro em cima dos meninos Queria falar 2 mil em 2 mil O cara ficar rico rápido De qualquer forma A gente tá esperando a prefeitura liberar Não tem como a gente não fazer nada Fala aí Tá pintando aí Esse carro aqui pinta Por que não? Não, esse carro é verdade Preconceito? Só porque é rosa Os carros de família Não, pare de preconceito Para com isso Pode parar Para Olha os caras aí Que prestou o poção Gente, disse que ali no aeroporto Tá tendo coisa Vamos lá ver Lá no aeroporto 4 km Vamos lá Tá tendo algum trem lá E o corre Vai Fui embora De forma Fizera esse poção Que o aeroporto Que tava tendo alguma coisa aqui, gente Tá Ué, ué, ué Calma aí Tem algum negócio aqui E aquele paredão ali Já tinha? Não tinha não Tá louco Deixa eu ver aqui Tem um paredão aqui, ó Paredão que é de carnaval, velho Isso, será? Olha Negócio de carnaval, velho Que loucura que é essa Tá louco Olha Tá maluco Uau Interessante Não sei como que o avião vai pousar agora Com a rampa ali Mas tudo bem Tudo bem Eita Eita Carasso Tá voei do carro Tava com cinco Tava voei do poção Paredes Ficou premeio Carnaval aí Carnaval Tô embora Dá um rolê Obrigado Olá, nos caras Do que prestou o carro Fica o que vai ser a reação deles Ver o carrinho em roda Fogos vir Tô errado Agora eu vou ser Carrinho devagarinho demais Será que eu vou ter que voltar Ficar nos postos de combustível Pra esperar alguém Vem abastecer igual Será? Oxe, meu dia não Tá colhendo o que? E aí, mano? E aí? Tudo na paz? Tudo de boa? Isso é o carro do Lela? Aí, Lela? Silvestre Stallone É meu, ele deu pra mim É meu Deve estar aqui na P1, Lelo Ficou bonitão, cara Ficou chique Eu tentei botar a roda de verde Mas deu certo não Cuidado a corda Lelo, tá aí? Lelo Ah, beleza, beleza Eu vou ser mais preguiando Com mais E aí, Toguro Aqui é a Bollywood Ih, é o Zé Toguro Eu acho Stallone É o Zé Toguro Gostou? Eu gostei mais do que tua Hammer rosa É, achei que eu ganhei O cara me deu É mesmo? O tempo indeterminado Ah, ele me deu E aí, você chega aí Vai ficar Nós somos peixes? Não O cara quer de boa Qual que é, cara, tua alimentação diária Pra mim saber Ah, eu como creatina No almoço, na janta, de noite Só como creatina Só creatina? É em pó Nem misturo no líquido Como que nem farofa Tomara Só isso? Não é nada? Só Caralho Isso que é uma alimentação balanceada, né? Se bem que podia deixar Dar uma voltinha nesse teto Caraca, cara Nós tá indo com o QRR agora, cara Para de ser cainha, cara E aí, cara? Vamos, o QRRzinho, vamos Quero o repulho refogado QRR Mas tem academia? Tem, se tu for preso, tem Se for preso, eu não sei Lá, tu pode malhar muito, cara Eu não Você não vai ter creatina Pra tu comer lá Não, não Deixa quieto Pode ir lá Vai lá no QRR Vai Ou não Tirem a anta ali, cara Que não venha logo Gente, vocês não tem um dinheirinho pra me arrumar aí, não? Eu gastei tudo no suprimento Caralho, mas quanto que é essa creatina aí, cara? É que eu compro por quilo, né? E come por tonelada, né? É, então Eu usufrui 100 mil quilos Mas tanto que entra, tanto que sai Quanto que tu precisa pra comprar creatina? 30 mil Caralho E esse carro, velho Vai explodir, sei lá? Esse meu ali Olha aí 30 mil, cara 30 mil, mano Faz a boa aí, esse é o cara da grana Tem um Tesla Esse carro elétrico Nem precisa gastar com combustível Tá pedindo pro cara errada, hein? O de maçã preta ali que tem, ó Faz pra ficar maromba assim Mano, tem que malhar Só malhar? Força e fé E alimentação também tem que ser correta, tá? É, só creatina Só creatina Tinha que comer creatina no almoço, na janta, no lanche da tarde, na ceia de Natal Turma bem também, né? Ó quem é aí? Ó, fala aquele cara da grana mais grande Segura de mim? É, é, rana, vamos ver Caralho, mané Shapeado, véi É, rapaz Shapeado, véi Você tá doido, mané? Que é bolly build Pô, mané Como é que você faz isso aí, véi? Fica treinando mesmo, zé? Mano, eu almoço creatina Eu janto creatina Eu bebo creatina Porra, aí sim, mano Tivesse shapeado assim, mano Porra, usar mais nada Tá maluco, mano Aí sim, mano Valeu, pô Valeu o esforço aí, mano Shape tá da hora, véi É nóis Tem uma grana pra me arrumar, não? Pô, véi Eu que tô precisando, zé Gastei tudo pro suprimento Eu tô vendo, pô Porra, ali, ó Ó Aqui, cê tem que ter dinheiro pra fazer Mas lá, ó Lá na frente, ó Trabalha de jardineiro, pô Pô, cê vai Campinar uns quintal Os 01 e esse taramarão bom aí, ó Não, mas cê tá fortão, mano Cê vê meu shape Não é pra trabalhar de jardineiro Aí, é? Pô, mas Caralho O cara tá trincado, parceiro É Caralho, olha isso Queria ter esse shape Sério, é, ó Se eu tivesse esse shape, moleque Quando cê conseguir fazer Warps Belt Caralho Ô, deixa eu falar, ô Do músculo Do shape Esse aqui é o que é o 01 aí, né? Eu mesmo Deixa eu falar Deixa eu falar Cê posso tá conversando com você, parceiro? Posso tá conversando? Pode jogar na roda, hein? Parceiro, é o seguinte Acabei arrumando uma confusãozinha Com os meninos do seu morro, certo? Acabei arrumando a confusãozinha Queria... Tô aqui, meu amigo Pra mostrar pra você Meu parceiro aqui, ó Cleber Cleberon do lado Ah, também faz zumbi Cê pisa rosquinha direta Ô, Cleberon do lado Cê pega a cor tu na rosca Fala pra mim Quando cê aguenta na rosca Caralho, mano Porra, aguenta bem grosso Ah? O aguenta bem Você tá de peso, mano Ah, maravilha Então, então Do shape O negócio é o seguinte Ruma uma confusãozinha Tá ligado? Eu tô aqui pra me redimir Então é o seguinte Falar pra você Que eu sou bom Em encontrar pessoas Entendeu? Em encontrar pessoas Exatamente Eu queria ser prestativo A vocês Pra mostrar que A gente tá capaz De ser lado Entendeu? Eu, meu amigo aqui, ó Cleberon do lado A gente trabalha independente A gente teve uma desavença aí Com a pessoazinha do seu amor Porque a gente tava No nosso corre Entendeu? E os nossos interesses pessoais Acabaram se cruzando aí Entendeu? Infelizmente Infelizmente Acontece Falei pra ele Pô, meus amigos Infelizmente eu tava no meu corre Infelizmente os nossos interesses Se cruzaram Mas eu entendo Do lado dos caras Entendeu? Quando eles foram atrás de mim Entendeu? Então eu fui atrás do 01 Aqui no morro Que eu vi Pelas mochilas deles Que vocês eram daqui Entendeu? Sempre vem aqui Comprar droguinha Sempre vem aqui Entendeu? Mas é ruim também Aqui a gente só vem do creatino Só creatino Não, mas Braço desse tamanho Esse ombroão cebola Você deve usar Alguma coisa Além de Só creatina Não tem bomba não Fala pra mim Não tem bomba Creatina pura Creatina pura, parceiro? Ah, então Deixa eu falar pra você Pra falar Desculpa Qual que é o seu nome, parceiro? Zé 01 É sim Pra você tá com Com esse bonequinho Nesse shape Só pode ser Pô, se for por shape Acho que é eu, pô É que o tamanho do cara aqui, pô Como você faz essa rosca direta Fala pra mim Como é a rosca direta Que faz Quero botar o shape também Qual que é o comando desse Tem comando Então, deixa eu falar O do shape Tem como tá jogando Um trabalhinho pra nós aqui? Conhece? Tem, mas eu não sou 0-1 aqui não, pô Coisa tomar bala Ah, é Quem falou que eu sou 0-1 Tá mentindo Os caras do morro Os caras me enganaram O Kleber penteado O do lado O do lado Não, os caras tudo armado Ou do shape Você vai machar os caras, velho Bora lá Você é fortão, mas você Porra É no shape, mas você não Não é peito de aço, parceiro Porra Mano, já tá fudo Opa Opa Foi bom Foi bom Foi bom Tem um creatina Tem um acetato de trebolona aí Creatina não Só anabou GH, pô GH Tem uma deckinha O do shape aqui Que é tomar a dura Esse do shape aqui Que é uma durinha, né Tá maluco Rapaziada, vou parar esse vídeo por aqui Pra gente se entender demais Acompanha o próximo vídeo Ver o que vai virar É nóis, rapaziada Tamo junto Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma